1, 2, 3, FUNK IT! Oiê Carolnaticos! Tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Carol E sejam todos muito mais do que bem-vindos Ao canal Rei Lógico Carol E no vídeo de hoje Eu vim ensinar como ganhar Robux grátis Com um método super fácil E que funciona de verdade no Roblox Então Carolnaticos Se vocês querem aprender Já deixem muito like Carolnatico Nesse vídeo Que a meta é nós chegarmos a mil likes Sim, é muito like Porém, eu tenho certeza que vocês são os melhores inscritos Carolnaticos E vão deixar bastante like pra gente chegar nessa meta Também se inscrevam aqui embaixo no canal Que nós estamos muito perto de chegar aos 100 mil inscritos E esse é o meu sonho Ativem o sininho das notificações Na opção todas Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo Que eu postar aqui no canal Rei Lógico Carol Sigam todas as redes sociais do canal Que o link de todas elas está na descrição do vídeo Junto também com as demais outras redes sociais do canal E agora, bora lá começar Bom Carolnaticos, então eu quero estar agradecendo Muito obrigada pelos 94.900 inscritos E a primeira coisa que nós vamos fazer É estar entrando na Play Store E vocês vão estar instalando esse aplicativo com o nome Puppet Maker Robux RobloMinder E esse aplicativo funciona assim, tá bom? Ele funciona de verdade Porque ele é da RobloMinder E eu já gravei um vídeo específico no canal Ensinando a retirar Robux na RobloMinder E também em vários vídeos que eu mostrava aplicativos da RobloMinder Eu retirava Robux, tá bom? E eu tenho provas que funciona Porque todo dia, quase, eu retiro 50 Robux E eu mando tudo pra minha conta dos Carolnaticos Daí eu criei um grupo, né? Tive que gastar sem Robux E, felizmente, entrei nesse grupo E eu tô me dando Robux, né? Eu tô dando Robux de outra conta Pra minha conta oficial Que é a Princescarol FC Me sigam lá caso vocês queiram participar De gravações de vídeo Que eu adicione vocês se eu só quero comigo Desculpa pelos barulhos de fundo E a foto de perfil da PPS aqui, né? E ele é novo Então a gente vai estar instalando E a gente vai estar jogando ele Então deixa eu abaixar o volume A taxa estava no mínimo, né? Que vai ver que tem música E, bom, daí Quando vocês entrarem Vai aparecer esse botão aqui De privacidade política Que você tem que acertar Os termos e condições de privacidade política do aplicativo É só vocês clicarem aqui nesse botão amarelo, tá bom? E eu também não sei jogar Então eu vou dar uma jogadinha bem rapidinha E daqui a pouco eu volto Pra ensinar pra vocês como jogar direitinho, tá bom? Carol Nath, que eu já aprendi a jogar Eu vou avisando pra vocês Que esse aplicativo tem anúncio, tá bom? Mas tudo bem, né? Tudo vale pro nosso bookzinho E até que fácil Bom, então basicamente Vocês vão estar escolhendo uma cor, né? Na verdade Eles já escolhem as cores Então pra mim tem aqui na segunda fase No level 2 Porque eu tava jogando E depois eu dei level, né? Porque antes eu tava num O vermelho e o amarelo Mas antes tinha só o vermelho Mas é só você clicar aqui, ó E você também pode escolher uma cor Pra mim eu só tenho disponíveis Vermelho, amarelo e verde Eu vou estar trocando aqui, ó Vou estar clicando no verde Tá, eu cliquei no verde Mas não aconteceu nada Então volta a relevar, né? Mas sim Eita, meu sar, virou Gente Tudo bom, voltou Daqui tem um pop-it, né? Em formato de coraçãozinho E daí vocês vão estar clicando aqui, ó Em um desses aqui Eu vou colocar em cima do pop-it Em cima do pop-it Eu vou estar colocando corido Ah, tá Agora que veio o verde Tudo em cima do pop-it E quando aparecer esse botão press E já tiver vários cubinhos Em cima do pop-it Você vai clicar no botão vermelho Em press Daí vamos ver Olha O meu pop-it Ele ficou mais ou menos, né? Daí agora vocês vão ter que estourar Todas as bolinhas de pop-it Deixa eu ver se tem barulhinho Pronto, já passei de fase É muito fácil E tem barulhinho Só que não realmente de pop-it, né? É só uns cliquezinhos assim Mas é legal E caronáticos É assim que joga, tá bom? Você tem que colocar em cima do pop-it, tá bom? Porque daí tem que cobrir o pop-it inteiro Pra você conseguir passar de fase E eu acho que não tem limite de cubos Pra você estar colocando em cima do pop-it, tá? Eu acho que tem cubo infinito Eu ia falar pop-it Gente, é que nem sempre eles ficam em cima do pop-it Mas eu vou clicar em press Né? Eu não sei se pronunciei assim Porque eu não sei falar muito bem em inglês Mas eu acho que deu certo E tem um coisinha vermelhinho aqui Não sei o que aconteceu, né? Mas enfim Agora eu tenho que estourar todas as bolinhas É só ir arrastando na tela Ou você pode estourar uma por uma E releve que o meu celular fica virando assim a tela, né? E pronto, gente Já passou de fase É muito fácil Fácil Eu já tô no level 4 E eu tenho 1500 madinhas E se vocês clicarem em colors Vocês conseguem estar comprando novas cores Pro seu pop-it, tá bom? Todas as cores são 600 madinhas Ou vocês podem estar pegando, né? Essas cores aqui Só assistindo o vídeo Que é só você clicar em free Deve ser uma propaganda No máximo 30 segundos do videozinho Na comercial E vai contar 1 de 10 Pra você ganhar 50 rublins, tá bom? Daí por isso que tem esse assembler de Robux Ou você clica em Bui E gasta 600 com uma nova cor Então eu vou comprar aqui uma cor, ó Pronto Eu já tô com agora 900 madinhas Eu comprei essa cor aqui, ó Vai ficar por... Alguma coisa assim Eu não sei pronunciar, né? Porque eu ainda tô aprendendo inglês Na cor que você comprou Ou também nas cores que já vem, né? Com você Bom, então eu vou estar escolhendo aqui A cor rosa Perfeita E por último, né? Nesse vídeo O último pop-it que eu vou fazer Vai ser esse aqui Que ele vai ser na cor rosa, né? De borboleta Podia ter de unicórnio, né? Porque eu amo unicórnio Vamos ver se ele vai ficar perfeitinho Ah, ele ficou muito bonito Eu amei esse pop-it E agora a gente tem que estourar as bolinhas Eu só acho que esse jogo Ele podia ser mais objetivo, né? Tem que ficar estourando bolinha É muito chato Mas tudo bem Pode ser novamente fácil E assim que joga Carol Nascos O link do site da Roblo Minha Vai estar no comentário fixado do vídeo Tá? E a meta de likes desse vídeo É mil likes Então deixa muito like Tchau, tchau Tchau